A música dá ritmo aos festejos juninos. As tradicionais festas e os três santos do mês inspiraram esta exposição. Os artigos estão em exibição na Estação da Cultura em Montenegro. Essa exposição é um resgate, um pequeno resgate dos três santos que façam que essa celebração seja feita. Que é São João, o nosso padroeiro aqui de Montenegro, São Pedro e Santo Antônio. Para Montenegro, o santo com maior representação é o padroeiro da cidade, São João. Mas não é só nessa época que o montenegrino lembra de São João. O nome do santo está presente de diversas formas da cidade e, portanto, já faz parte do cotidiano da população. Então aqui na exposição a gente tem o cantinho de São João, que reflete lugares de Montenegro, a rua, o bairro, o colégio, a igreja. Com um vídeo que a gente montou aqui no DIPAC mesmo. A exposição Junho e o nosso padroeiro segue na Estação da Cultura até o dia 5 de julho. Toda a comunidade está convidada a conferir de perto esta arte de São João. É impossível a gente não saber o nome do santo padroeiro, porque o nosso maior, um dos maiores símbolos da cidade é o Morro São João. Então, São João é uma coisa que nos acompanha desde o nascimento. Dá para se dizer assim, porque a nossa igreja, a catedral aqui, católica, é a igreja de São João Batista. Dá para se dizer assim, porque a nossa igreja é a igreja de São João. Dá para se dizer assim, porque a nossa igreja é a igreja de São João.